E eu não virei a doida que fica pintando o ovo, olha mais outro que eu pintei, liga. Gente, vai acabar o bolo! Galera, vem rápido! Abacate no liquidificador, daí leite e bate. Mas o leite, qual o leite de... Leite e leite, líquido. Líquido. Aí depois do óleo, açúcar mascavo. Mas só já querendo comer os ovos, olha. É do enfeite, viu? Não, não, não. Vai, olha, você vai mudar o sabor dos ovos. Não é pra comer, não, é gostinho. Mas come. Gente, é isso aqui que eu fiz, coisa mais linda nesse instante. Uma delícia. Bom. Sei besta. Poxa, eu beijo. Você nunca chupou caju, não? Não. Primeira vez? É. Tem que descascar, não? Não, só botar na boca de pato. Isso, no seu tempo. Você nunca chupou de caju? Hum, é bom. Na vida, mano? Não. Na Santa Catarina não chegou o caju, hein? Nem sim, ó. Sério? Sério. Assado. É bom? Eu não gosto muito, não. Eu gostei. Esse negocinho, por que tu come também? É gostoso. Pode morder. Isso aqui? É. É, não. Você vai ver, eu vou criar um ovo todo laranja, e essa tinta aqui, ela é uma tinta mágica. E esse ovo laranja, ele vai criar a vida, e além disso, ele vai cantar. Acredita não? Poxa, por causa da barra é magia, presta atenção. Poxa, por causa da barra é magia, presta atenção. Poxa, por causa da barra é magia.